Estamos com a equipa portuguesa de mais 60, que atua toda a semana neste Campeonato do Mundo de Petranos, no Clube Ténis do Estoril. A equipa da esquerda para a direita, com o Vera Pirré, Paula Azoy, a capitã Maria Carmen Santos e Anne Fernandes. Parabéns pela vossa prestação, foi a melhor equipa portuguesa neste Campeonato do Mundo. Antes de fazermos aqui um balanço e uma análise da semana, pedia um balanço também, uma análise a este encontro, o último hoje, para a Maria Carmen Santos, não era fácil com o Canadá, mas como é que foi este dia, este derradeio dia? Não foi fácil com o Canadá, porque realmente nós não conhecíamos a equipa do Canadá, nunca tínhamos jogado com elas nos Campeonatos anteriores e portanto para nós, efetivamente, todas as jogadoras eram novidade. Mas verificámos que efetivamente são excelentes jogadoras. Uma dupla de pares fabulosa, a primeira jogadora e a segunda jogadora também de grande poderio, uma delas é treinadora de ténis, foram ex-jogadoras internacionais e realmente batiam bem na bola. Nós, ao começarmos o jogo com a nossa jogadora Paula Azoy, pensámos que poderíamos fazer aqui alguma diferença, porque o próprio jogo e as próprias características de cada uma das jogadoras se encaixavam. Mas realmente, no último ponto, para fazer a diferença, ou na vantagem ou no 40, a jogadora canadiana fazia a diferença. Mas foi um jogo extremamente equilibrado e depois a Paula falará naturalmente o que sentiu durante esse jogo, mas nós só temos é que fazer um balanço extremamente positivo, porque chegámos a este campeonato muito cansadas, porque foram cinco jogos durante muitas horas dentro de campo. Houve jogadores que fizeram e repetiram o par e o singular no próprio dia e, portanto, chegámos a esta fase final, ou seja, chegámos ao sábado com algum peso já nas pernas e a querer conseguir ganhar ao Canadá, não o conseguimos de todo. Mas tentámos, tentámos nos dois singulares e tentámos também no par, mas infelizmente não conseguimos descer do oitavo lugar para o sétimo, que seria ainda melhor do que o oitavo, mas o balanço é efetivamente extremamente positivo. E achas que o oitavo lugar, de facto, é, se eu disser, antes de começar o Mundial, vão ficar no oitavo, era algo que ficavas contente? Nunca. Ah, claro, claro, naturalmente. Portanto, quanto mais baixo for a classificação, para nós, seria. Mas nunca eu pensei, aliás, nem nós pensámos, desde o início do campeonato, que obteríamos este oitavo lugar. Mas eu acho que é merecido. Pela luta, pela garra, pela representação nacional, já era mais que merecido as senhoras também serem gratificadas em relação a esta classificação do campeonato do mundo 2023. E agora, queríamos pedir-vos um balanço individual da semana, começando, se calhar, pela palma que foi a jogo no singular, olhando para a semana toda. Sim. Como é que destaca esta experiência? Começando pelo dia de hoje, hoje é sexta, não é sábado? Foram muitos dias. Já está trocada, não? Mas eu hoje, comeceando pelo dia de hoje, eu senti muito bem, porque senti que me equilibrei com a minha adversária. Embora o resultado tenha sido favorável a ela, eu acho que dei muita luta. E cheguei ao fim, com aquela sensação. Pronto, chego sempre nestes jogos com estas jogadoras. Elas têm sempre um acrescente, como eu já disse, e têm pancadas, além das pancadas, porque isto não é só ter pancadas, e é ter muito foco e ter uma consistência tática mecanizada. Pronto, é tudo isso. E, portanto, ao longo da semana, aquilo que eu tiro para mim, individualmente, é uma motivação extra para tentar trabalhar ainda melhor nessa... treinar mais e melhor, e especialmente melhorar a minha agressividade, como também eu já referi, porque é isso muitas vezes que me falta quando tenho os pontos construídos e bem construídos, e depois falta essa agressividade no fim. E, portanto, o que eu estava a dizer é que sai daqui motivada para continuar a jogar mais e melhor, mas para isso é preciso trabalhar e treinar. E estamos sempre atentos de melhorar, não só as pancadas, mas também mecanizar certos padrões de jogo, porque aquilo que eu noto é que realmente as adversárias têm isso, têm vários planos que funcionam sempre. e, portanto, relativamente aos pares, hoje também se calhar tivemos menos bem do que... porque hoje joguei também com a Vera, já tínhamos jogado com as alemãs, contra as alemãs, e hoje se calhar não jogámos tão bem, porque elas se calhar também não nos deram tanta hipótese, porque, pronto, realmente têm um muito bom jogo de meio corte e de vôlei, e se mexes, e isso tudo que eu acho que nós precisamos de desenvolver. Os parabéns à Anne, hoje também, jogou-me muito bem, a Anne Fernandes hoje com o meu adversário em singulares, e, pronto, portanto, eu pessoalmente saio daqui satisfeita e contente, e, pronto, acho que estamos de parabéns, merecemos este lugar, também tivemos uma pontinha de jogo do corteio, mas, pronto, estamos aqui, e acho que, pronto, com o Anne, logo se vê. Temos de trabalhar durante o ano inteiro. Para si, Vera, foi o primeiro mundial, logo em casa, como é que acha que vai recordar esta semana, daqui a uns meses ou daqui a uns anos? Como é que acha que se vai lembrar desta semana? É, é sempre fantástico, uma primeira experiência a representar o nosso país, não é? Portanto, é óbvio que eu nunca me vou esquecer. Espero que não seja a última, mas foi certamente a primeira. E, obviamente, é um sabor especial, até porque tivemos com uma pontinha de sorte, mas, no entanto, acabámos no melhor lugar de sempre, não é? Sim, de todas as equipas. De todas as equipas. Portanto, é bom esse saldo final positivo. E, individualmente, claro que, para mim, foi uma experiência que eu nunca tinha tido e, portanto, que valeu imenso e muito como aprendizagem. É evidente que estar em equipa também tem o seu quê, porque é óbvio. Todos nós sabemos que, quando há grupos, há uma sinergia especial. E isso também faz parte de uma experiência que se vai adquirindo e tendo à medida que se representa ou que se convive desta maneira com o espírito de seleção. também é uma aprendizagem a esse nível, relacional, num ambiente em que estamos a viver, num crescente, que, ao mesmo tempo, vai crescente a nível de exigência e, depois, também, vamos acumulando mais jogos, não é? Portanto, tem essas duas vertentes. E, como a Paula disse, é, de facto, uma motivação suplementar para continuar a trabalhar, porque não consigo chegar a uma equipa se, individualmente, não melhorar. E não consigo representar tão bem qualquer equipa, muito menos uma seleção nacional, onde se quer, evidentemente, estar sempre no nosso melhor. Às vezes, não consegui estar aquilo que eu acho que estive abaixo, por exemplo, num jogo de ontem com a Grã-Bretanha, independentemente do valor da adversária, que é óbvio, acho que eu podia ter feito melhor, acho que tenho ténis para fazer-me melhor, mas o ténis também é como na vida, hoje está, o sol está lá, no entanto, está atrás das nuvens, mas está lá. Há um bocado como pancadas que eu tenho, que sei que posso fazer melhor e que nem sempre aparecem. E ontem não foi um dia feliz. No parco, a ano, não estivemos bem, mas as adversárias também eram extremamente eficazes e muito eficientes e muito rodadas também entre elas. Portanto, eu tenho mais experiência, neste momento, a jogar parco com a Paula do que com a ano. Portanto, estas coisas todas, treinam-se, desenvolvem-se, etc. Mas eu acho que para todas nós é, de facto, uma motivação e é uma forma de nos olhar para aquilo que fazemos e é um desafio para melhorar, para poder dar mais, por exemplo, à nossa seleção, quando é caso disso. Porque, de facto, é uma honra representar Portugal, seja no ténis, seja onde for, mas neste momento, e está em causa o ténis, e, portanto, de facto, é um orgulho poder fazê-lo envergar estas cores, que faltam aqui algumas, mas é o vermelho e branco, e está aqui a Federação, que eu acho que também é de enaltecer, e toda a organização, já dissemos isso, e mais uma vez as pessoas vêm ter connosco e adoram estar em Portugal, sentem-se muito bem em Portugal, e este é um motivo de orgulho. E acho que os portugueses estão melhores, mas precisam de ter uma autoestima muito mais para cima. Se nós formos ver, os americanos e os brasileiros até, mas muitos outros povos, usam a bandeira em tudo, em sapatos, em isto e em aquilo. Nós foi preciso ir ao escolar e para termos a honra de pôr uma bandeira à janela. Antes dele, ninguém se lembrava de tal coisa. Portanto, o espírito nacional vive destas coisas de individualidades e de todos nós acreditarmos mais um bocadinho que podemos ser maiores, porque sempre fomos. Portugal nunca ficou aqui. Portugal sempre foi além. E o tênis também pode ser assim. Passo a passo, vamos indo mais longe. Cada um individualmente, e cada uma de nós, vai fazer um balanço, vamos fazê-lo em equipa também. E individualmente, certamente, houve vídeos gravados, etc. E é muito bom e importante vermos-nos a fazer as coisas, porque aí percebemos o que é que nós temos que realmente melhorar. E isso também aconteceu. E depois é toda esta diversidade, toda esta coisa, nós percebemos o que é que faz, o que é que podemos melhorar, o que é que as outras já têm. E é isso. Não quero estar aqui a gastar, entre as coisas antes. Há muito mais para dizer, mas a Ana também vai falar, a Carmen também. Mas agradeço-vos também ao vosso site, que dá uma visibilidade incrível ao tênis. É verdade. Achei, ao desporto em geral, mas ao tênis em especial, e isso é muito importante, esta visibilidade de um desporto que vai congregando cada vez mais pessoas. Obrigado. Ana, umas palavras também sobre esta semana especial e o oitavo lugar, logicamente, uma excelente classificação para Portugal. Como é que foi viver tudo isto em casa? Ah, foi uma honra, jogar para Portugal. E como era isso, é a minha equipa, eu acho que ele jogou com confiança. Não era para mim, era para a minha equipa, para Portugal. E ele fez o melhor que eu consigo fazer. Jogou as maiores do mundo. E ele fica contente com o que ele fez, porque ele não consegue fazer. Ele fez o máximo que eu posso. e eu também quero agradecer a Carmen, a nossa capitã, sempre estava presente, estava sempre no banco, quando não estava zangado, quando não estava contente, quando estava triste, quando estava tudo. É, vai dito, muito forte. Ele fez um excelente trabalho, muito bem. E o resto também quer dizer uma coisa. E pronto, acho que não pode dizer mais nada, mas obrigado, para o privilégio. Não, eu só quero acrescentar e desejar que a Carmen e a Keanu tenham agora uma boa... Ou só continuar. Uma boa prestação, especialmente a Carmen, que está a recuperar aqui de uma ligeira lesão. E que tenham, façam bons jogos, divirtam-se, desfrutem, e pronto, corra bem a semana também. E vamos ser campeões do mundo. a ter que ter a oportunidade de jogar. Carmo, individualmente, como jogadora, não foi a semana que querias, obviamente, mas não foi o teu primeiro Mundial também, mas foi o primeiro como capitã. Como é que te vais lembrar desta semana? Aqui, partamente, nos despedimos desta última entrevista. como é que vais lembrar esta semana e como é que foi para ti ser capitã de uma equipa portuguesa? Olha, a experiência é sempre gratificante, naturalmente, quando trabalhamos em grupo e quando trabalhamos em cooperação, é evidente que, em termos de unidade, a coesão, às vezes, pode surgir, o conflito também pode surgir, mas foi espetacular. Portanto, criou-se um ambiente muito positivo. Ao longo da jornada, que foram, realmente, dias muito intensos de competição, mantive-me sempre sossegada no campo, com exceção do primeiro jogo, que, realmente, apanhei-me a lesão e, no fundo, é uma fratura de aprendiz, não é total, espero bem, mas, espero voltar à competição. Não sei se o médico me vai deixar, em princípio, não vai ser, mas, já o disse, mas, no desporto, nós temos que nos ultrapassar. E, portanto, é isso mesmo, com osões ou sem osões, a gente tem que lá estar. E, o trabalho de equipa foi, realmente, gratificante, mas, poderíamos estar, neste momento, um pouco mais felizes, porque, estivemos, duas no lado e duas no outro. Portanto, quem é de Lisboa ficou, ficou em casa e quem é de fora ficou no hotel. Portanto, também não ajudou muito esta aproximação. Foi a primeira vez que eu contactei de próximo com a Vera, com a Paula, já conheço dos outros campeonatos e, portanto, houve aqui alguma interação e, por vezes, pequenos assentos nos is, mais graves ou menos graves, mas isso são sempre ultrapassados no final do dia com o nosso briefing, porque fazemos o levantamento de todas as questões e do que se passou durante o dia e do que se passou durante os jogos, mas, no fundo, foi, realmente, um campeonato muito intenso. Nós, quando soubemos que iríamos fazer jogos até o final da semana, eu só dizia assim, como é que vocês se vão aguentar com três a jogar e a quarta pessoa está sempre no banco. portanto, isso, mas não pude ajudar efetivamente a equipa nessa perspectiva, mas elas estiveram lindamente durante todos os jogos. Portanto, representámos Portugal da melhor maneira que soubemos, da melhor maneira que sabemos e, enaltecemos, com certeza, a bandeira nacional e, portanto, que hoje, com o culminar dos jogos com o Canadá, foi mais uma vez essa representação e estou bastante feliz por ter capitaneado estas grandes atletas porque eu sou pequena atrás, não é? E por isso, eu agradeço, no fundo, todo o trabalho, todo o empenho em relação à Ana, em relação à Palazón e em relação à Vera que tivemos durante esta semana e que conseguimos atingir este honroso oitavo lugar que é a primeira vez que as equipas nacionais, tanto para os femininos ou femininos, conseguem atingir a minha idade mundial. E vamos acabar de me mandar a minha idade mundial. A minha idade mundial é a minha idade mundial. Obrigada e por ter um dia. Obrigada.